E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, se inscreva no canal Ative o sininho, deixa o like Deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Então é isso, espero que entenda o YouTube mudou as regras Então bora lá reagir às batalhas Bora, 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 bora Acelero pra ensinar os tirinhos Se você não quer aprender É na base do bater que esse moleque é doutrino Faço a levada, eu te ensino Não é mega seno, eu vou tocar no mega sino É, mano, eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse, eu era dono do cassino E você joga o do bicho Se é que joga posse, joga dinheiro no lixo É, na verdade não, porque eu percebi Que nada que vocês fazem no capricho Eu caprichei em cada levada Em Guarulhos, faz 4 anos, né mano É, quando ele fazia barulho E o Breno gritando e decorando É, o JP rimando Tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que cê tá falando? Ele te ensinou e eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado Mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou o quilos mortais Mas sua levada acima do peso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah Só que fica calmo Eu já vou rimando nessa mano Eu corto feito um canivete Trabalha batalha agora vai virar cassino A gente veio de Guarulhos, flow é 777 Oh, 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 oh Só que agora eu posso saber e sabe mano Isso tá dentro do plano Cê falou que cassino de você Nós tá rindo Porque infelizmente cê tá fora do plano Realmente é cassino Você tá se fudendo Cê tá enfrentando Eu não vou apostar doando Oh, 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 oh Cê tá entendendo Improvisação Eu dou um pau É nessas duas cultão Vou mostrar pra você que tem a nova geração Oh, 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 oh É o confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP hoje eu que tô caçando É da hora tá na final com o JP E ver que depois de tantos anos continua igual Daquele jeito, daquela mesma responsa Que nós se trombou mano lá no regional Em 2018 era dois moleque afoitos Mais novo da chave, olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave Então tanto faz mano, eu vou pra cima A batalha mano, cê sabe que ela é feita de matou morre Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas minhas rimas nesse round Vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço Daquele jeito mano, sabe que é assim Que eu saí do calabouço, pá, fundo do topo, oh É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É, é sempre dia após o outro Se junto ao que você falou tem mais pérolas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslav Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada Porra Ha! Beat Vibe... não Saudade de colar e ser gostoso de rimar e ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano e que engraçado a gente já tá em novembro Mano, é o mês onze, eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque, será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith, mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo, não uma história urbana Uma história bacana pra cê ler toda semana Bem antes de dormir cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Ae, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento Quando ela é de um banana Ae meu mano, cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são, pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro que você chuta da estrada Eu já sou diferente, me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir e é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! Eu sou outro que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda, quando o beat estrala Se você não entendeu, por isso não sabe Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando o flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp nunca vai ser Manu Grau E o quê? Eu pergunto por quê? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada Fala uou, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer Você tá vendo? Como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você é que você não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia A onomatopeia que é o A Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rima eu pego o microfone E ela é como uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas é difícil batalha com MC que só grita E não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno, JP e Vic, isso mesmo vai tomar no cu Mas a rima foi uma bosta, cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa bandilária não te resta Nego não me testa Eu invado o CPC Heroes, Heroes, Heroes Mano Brown Nunca vai se ele bump e te mato Heroes, Heroes, Heroes Por ir falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema? Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o drill do flow A gente já ganhou do drill do Black Panther Fica calma aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brown E um passo que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita A que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai derrama 20 de freq Agora é Agora é 20 de rouba Lembro o nome do cara É JP Música Quem tá é nós? Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do drill é Breno, Vick, V e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimbo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 Música Olha de novo que hoje eu faço cacá de arroba o seu olho Ele não é Pedro Dic, ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat, vai pra Hiroshima, Nagasaki Cê bateu de frente, leque, garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Riquelme, Argentina, morta e na bola no pé do Messi Tá ligado, bro, que eu faço flow, mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô na Batalha da Norte, eu vim pra animar a plateia Mano, sabe, eu acabo com tudo, você é fraco e não tem estudo Falam de AK, 47, meu peito tá cheio de conteúdo Desse jeitão, cê tá ligado, meu mano, o que eu faço na mula Enquanto o meu trio é o que rima, o deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por pose, eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP, tá pulando, o que que tem na água dos rapper de hoje? Eu acho estranho, mesmo assim quando eu tô nesse palco, você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100, edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo, o sem caráter, o talento e o sem tamanho 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia, não tem estratégia Vou ser pacotilogue, vou falar do que o desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você que esse racista do seu lado Pega a visão, que eu sou sujeito homem Eu pouco a pouco eu faço, porque esse é o microfone Então pega a visão, que eu sou sujeito homem E aí, japonês, tô xuxi, que eu tô com fome Já bato na cara, sei na maldade, que é sem ladainha Vou te batendo aqui, e essa rima vai ser minha E aí, rupi, eu mostro agora, você é modinha Não fica pagando de mala, você trocou a favelinha Trocou a favelinha e valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele, o fim, não deixa eu te dizer Essa porra é cultura, o Tik Tok é pra você Otário É podcast E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2015 Isso tá gravado Mano, papo reto, chega a ser engraçado Mas eu entendo, ele volta pra primeira dama Mas eu faço a cultura, não por fama Ela me chama A caixinha do corqueio Se liga na bomba, cê sabe da onde veio Porque a gente nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança Não vai chegar na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os boi, porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio, nós chuta a bomba de volta Nós é a revolta E nós dá cara a tapa, não precisa da escolta Então pode pá, que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? 3, 2, 1, rima! Sem estudo, só revolta, não é nada arrombado Não gostou do júri virar jurado Volta, fez aqui um balucho improvisado Cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado É isso que o sistema quer, cê não entende A parada que cê fale na batalha Na sua vida, não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia Faz porra pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap mas ele me viu escolhido Pega sua visão que se ainda é menino Cê pisou em mina por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo Cê entendeu aqui que cês entendem Cês pagam de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo que se cês desce a carapuça Cês pagam que é criado Quem é crime não divulga Terceiro Terceiro Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto cês tão assustando autista e cachorro Eu deveria ver essa exclusão É perder na mão Cês acham que tá bom? Cês acham que tá popo? Por isso eu provo que não vão chegar no topo Até porque lírica não é cê pegar e atirar É só na rima que eu sei trocar pipoca Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima e soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dado para quem merece Não é pra quem merece é quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torce pra quem torce ou pra quem tava quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Só na retina Eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda A medalha pra esses bois estafados Que eles atirem trabalha a dor Aplaude e abra a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima Quando cê chorar quem tá risada E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixem-se eles aplaudirem que minhas contas em casa Já vai ta faca Eu mato do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta Quando a memo É que cê acha que só você pagar suas contas Tá vivendo isso, tá maneiro Eu aprendi que ri, é bom Mas ri de tudo E chora da tristeza dos outros aí de desespero Porra Então cê vence e aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si É sobre fala em proporção e falar em união Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso, a fala me engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou utopia Isso que cê fala Enquanto o vizinho via minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Ooooooo Tem que ficar o final de casa Tem que ficar o fome Tem que ficar o fome É isso mesmo Falou que eu sou seu fã na introvização Antes da batalha cê também era meu fã Diferença que tu aqui me chamou de vacilão Cê não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a foma subiu pra sua cabeça E já que a foma subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja E tá bom Mas eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez overscore Nem um beatball E na verdade Nada eu acabo com a sua vida Você é bom E eu sou bom também Você anda e sem pé E eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo Eu sou completo E você é protótipo Nós é diferente Tá suave Você é meu amigo lá fora Aqui dentro Você é meu oponente Não importa Eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente E eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro Corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso cê moscar a semelhança Com a batalha que também é sua final É o final da sua vida Cê não vai sair daqui E agora parece lutar forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso É sem cara de São Paulo Tá sem cara Eu transformei na Zona Morte Entenda isso Eu vi a vida Por isso agora meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom E você é ótimo O ser potente é o primeiro a descer Eu não sou preso potente Eu sou potente Deixe o fre Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê fica esse argumento A cara de São Paulo Vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara Eu sou o stender man Quando cê olhar pra trás Eu vou tá no seu pesadelo Eu não sou do rei Eu não quero me enlouça a sua coração Eu te mando de volta pra onde veio É isso mesmo Você falando do potente de Jufré, agora eu tô com amor Aí, gordão, você tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não, começa aqui no prazo Você vai pra fila do SUS Você vai mandar a rima de quem? Do Coel Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo, você falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração, eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Sabe que na verdade, mano, sabe agora qual sua favela Eu sou o que é assombração, viu que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Não é isso que você fala Sabe que na verdade, mano, fala Santa Cruz Na verdade, mano, você perde a luz Pode vir assombração, que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que você fala, você tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina, então bota a cara, Mr. M A que ganha é quem tem mais rima Corre pra sua tabela pra antena É comum Eu te mato agora, mano, porque sabe que eu tô na moral Eu sei que você veio de barulhos Eu sei que você manda um flow que é radical Mas quando eu trofei no bicho, tranquilão Você entendeu que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara fica conversando Tá pedindo ajuda do amigo que não tem rima na boca E você, se tivesse, não ia travar Então calma, eu vou botar no seu lugar Sem maldade Não frie Eu tava conversando, repete, não entendi Ae, rima véia Que você tentou mandar aqui para a plateia Lembra lá da estudante, sou seu vacilão Aqui tá mais quente do que o próprio caldeirão Eu tava conversando, mano eu mato no peito Conversando enquanto fala é falta de respeito Mas tá tudo bem, falo pra você Você respeito é pra quem tem Se fuder E você não tá tendo Por esse motivo você não tá desenvolvendo Aí tô pré, vai se fuder Fogo e gelo, então vim derreter você Ele quer me derreter, mas pra mim você é um cuzão Calma, pera lá que eu faço articulação Você pode derreter, ou seu babaca Mas você sabe que eu sou quente como nunca Tipo lava Tipo lava Só que Pra sua casa você vai lá E o Breno vai rimando agora Sabe, mano, eu vou impactar Você é lava menos um Breno, você é magma Você é magma Você é horrível Você sabe que eu faço freestyle e aumento o nível Até porque você não é magma nenhum Malandro bumbum O que tá acontecendo com o MC demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade Serebelo opaco Da próxima vez eu acerto um golpe mais fraco Eita Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que eu faço o verso diferente Hoje suas pernas vão tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então, meu mano Você tem que ir entendendo Sabe, na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vão tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano Que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje você acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta, minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Uou, uou Recém-corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartaruga mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É o MVP da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer, o que é morrer Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre é a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo A sua tartaruga ninja Tão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai 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 Tem flow, reclama do meu Quando acerta a flowzada, certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima, só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Carro blindado, fuso piu alto Eu me destaco, oh seu arrombado Eu não me destaco, pelo amor de Deus, olha esse frustrado Nós não se destaca, eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional e maior campeão da Norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Seu vacilão não é um fuzil pro alto Artista levanta a mão Artista levanta a mão, isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível Por isso que infelizmente, eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo O maior IQ E o maior IQ Se dum, o maior IQ Se dum, o maior IQ Corleão e o maior IQ Chegou, então nessa rima, cê se precipitou Você tomou no cu, com as rimas que não cabem Meu iPhone é branco, o resto cês já sabem Ai caralho Esses comédia na minha frente, pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar, acabei de ir a 5 anos Foi meu parceiro que te carregou Bitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Bitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço, a rainha do caldeirão É que você sabe que a mente é esperta Usa a camisa do Boca pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima, por isso que vocês são arrombados Você é rainha, ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito e tá um Já que seu pau é preto e grande Dobre ele pra trás enfiando seu cu Pra mim isso é recalque Você me carregou na 5 Quem ganhou do Krauk, quem ganhou do Krauk, quem não perdeu o round Então toma essa resposta, esse ano eu carrego o seu nacional na minha trota Hoje o nacional... Calma, 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 agora vocês tão me ouvindo Nacional eu já ganhei, ele tava me assistindo Aí ele fica brabo e emocionadão Eu não sou seu rival, eu sou a sua inspiração Fechou! Escuta você rimando sempre me dá sono E me dá tédio, só rima não é remédio Hoje minha rima é louca, viciante, te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona, ele rima parece que tão em coma Cê tá entendendo que eu vou além aí do preço Cê só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém, aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim você desanima Eu rimo, eles fiquem em coma, faço canções É que as minhas rimas tem parado, corações Ah, por isso que eles tão dentro do hospital E é por isso que agora cê vai passar mal Sem vontade eu não engano Rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? Tio, quando o papel se inverter Ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender Rima não para coração, ela pulsa o sangue para bater Tudo bem, mas vai ser mene Que quando os papéis não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema, esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter, hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter, no meu quarto dentro tem quatro Não tá entendendo É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos, aqui quatro professores Quatro professores, sem maldade a peste Hoje os alunos vão ensinar os mestres Cê não entendeu, animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu, mas não conseguem entender Vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma essa é a caparada Quem pensar que sabe muito no final não sabe nada Só sei que nada sei, ideia burra Unica coisa que eu sei é que levou uma surra Então voltar pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou, pode mandar o próximo chacota Só que infelizmente grafite ficou na sede Já que você é grafite, vou te jogar na parede E te ensinar como que se faz um verso Eu sou só uma estrela, olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre que manda no bumpepe Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap Ah, na improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o Kaiçara Grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo meu sangue no muro Eu faço a arte Tá suave, fruta E eu te mostro a rima boa Eu provo que impo pepe Meu nome não é à toa Até porque, meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja, você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou trenta Senti seis bits e toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No bumpepe eu sou a nona E eu sou muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é montário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do chamoel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te mato na rima Rap não é trabalho Mas com rap Nós abre firma Faz barulho Batalha da norte Isso é noite caralho É sério Você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado Pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou um quarteto fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Você trouxe eles Você deu sua vida Eles viraram no Power Rangers E aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Liu Vi especialista em vacilação Pra você não entender Que isso é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra você entender Que aí mais cancara No final o tic tac Tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic tac Pra anestesiador Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Tá lento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do Tik Tok Se achar o melhor aqui na norte Esquece aquele aplicativo No pescoço Vai só corte Fala de Tik Tok na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o chamo eu Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Lil V conhecido Por morrer em primeira fase Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo o que eu falo Cê não tem precisão Irmão Por isso que eu tenho Minha disdição Então Você tá vendo o teu coração Ele para com um beat Na palma da minha mão Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu Tenho proceder E quando eu rimo Eu vencer o teu karma É Eu faço o verso E é na palestra Quando o gato volta Pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou procurando Que ele não elabora E toquei Até porque eu vou bater E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro eu causo a revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego o epazem do rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração Tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi a ideia de você E eu perdi pra ela Teu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada do Tom Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sangais AEMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho 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 eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué Eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim Ah Pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala o sabor que encolhe o choro Mata ele tio Mata ele 3, 2, 1 Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Há 11 anos Quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe Na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão Eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo Que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha E nós saindo campeão Faz muito barulho É isso rapaziada Se inscreva no canal Ativa o seu nível Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal RimaSoloHD Tamo junto É nóis Falou Tchau